Fala galera, eu tô bem aqui com o Valor P do Marcio e Vindo Mais Vindo. Hoje eu estarei falando para aquelas pessoas que querem baixar Minecraft, mas tem que pagar, né? Isso aí é difícil fazer, né? Então galera, para aquelas pessoas que querem baixar Minecraft grátis, então você não vai baixar a cidade Minecraft. Tem esse jogo aqui, ó, que é muito igual a Minecraft. Ó, galera, ele é muito igual a Minecraft. Olha que legal. Aí ele é gráfico, galera. Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que baixa. Deixa eu fazer aqui. Tá aí galera. Essa é a parte de cima, muito aquecida. É essa daqui. Esse jogozinho aí se dá pra vocês. Craft 1 de Bullied. Vai ser meio difícil quando eles usarem na primeira. Na primeira, não, vai ser difícil. Vai aparecer esse negócio. Vai aparecer ok e cancelar. Você tem que apertar em cancelar. Se eu apertar em ok, aqui vai aparecer bem assim. Vai ficar chatão. Aí você tem que apertar em ok, tá bom galera? Aí ó. Aí ó. É craft 1 de Bullied. Vocês tem que... Vocês botem aí craft quando forem pesquisar aqui. No negócio de pesquisa aqui. Vai ser esse primeiro. Vai ser esse daqui ó. Esse primeiro aqui ó. Vocês estão comendo. Craft 1 de Bullied. Aí você apertou em abrir. Aí como eu disse. Vai aparecer ok e cancelar. Você aperta cancelar. E vai começar. E vai começar o jogo. Aí vai aparecer desse jeito. Download version. Deixa eu colocar aqui. Aí vai aparecer. Que nem apareceu. Não deu pra ver direito. Então... Aí aparece bem esse... Ok. E cancelar. Você aperta. Não cancelar. Aí vai começar o jogo. Vai aparecer aí. Aí tudo certinho do jogo. Legal. Gostei do jogo também. Eu tenho mini craft. Mas aí ó. Aí galera. Voltar aqui. Aí novo. Vocês criam qualquer mundo que vocês quiserem. Deixa eu entrar aqui. Ó. É igualzinho o mini craft galera. Olha aí ó. Né? Isso aí galera. Aqui ó. Isso aí. Aperto aqui. Aperto aqui. Aperto aqui. Aperto aqui. Aí vai estar aí. Todos os cubos. E tudo certinho. Voltar ao jogo. O som e sair do jogo. Aí. Deixa eu apertar aqui. E sair do jogo. Aí ó. Tá aí ó. Jogar. E é isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E... Até o próximo vídeo. Tchau. Obrigado.